Mãe, tudo o que tenho veio de Ti E ao teu seio retornará Não me pertence, mas me foi confiado E um dia a terra irá levar E me perguntará então Fez bom uso do que eu te dei Ou desperdiçou em buscas vãs E o que responderei então Começo agora a construir Não poderei mentir Pois só se ouvirão os meus atos e meu amor Por mim e por Ti, ó Mãe Tudo o que tenho veio de Ti E ao teu seio retornará Não me pertence, mas me foi confiado E um dia a terra irá levar E me perguntará então Fez bom uso do que eu te dei Ou desperdiçou em buscas vãs E o que responderei então E o que responderei então Começo agora a construir Não poderei mentir Pois só se ouvirão Os meus atos e meu amor Por Deus e por Ti, ó Mãe E o que responderei E o que responderei E o que responderei E o que responderei E o que respond See Obrigado.